O que é legal? Ele bota no chão, ainda o Bill dentro da área tentou rabiscar e foi desarmado pelo Brine. Levantou na área e o toque era do Henrique. Tentou proteger contra o Fernando Santos, a bola afastada ali pelo Brine. Autoriza, vem o lançamento, tirou de cabeça o Brine. A ligação direta, defesa, ataca. Agora o Escapuliro, mas ele ganhou o Valter, bateu o Cruzado, foi travado. Com a perna esquerda, levantou a corte do Brine. Bateu na perna, na caia. Lançamento do Brine. Tirou, fez o Cruzado, empuscando o Wagner, desvio do Brine. Fernando Santos, jogou na área, vem o toque, Cavalieri! De novo o lance para você, a cabeçada do Brine na defesa do Cavalieri. Despara o Cruzamento, o Brine mete o pé direito na bola. No detalhe, ele vem para o Cruzamento, o Brine mete a cabeça na bola. Estou ansioso, agora tem que achar. Rafael Silva, perna espichada do Brine. Tem falta para o Juninho, ele partiu para a cobrança, vem o desvio do Brine. De novo o lance, como o Brine subiu, subiu muito no meio de ele. Três jogadores. Ainda o Wanderson, boa bola de lado, Pedro Castro, adiantou demais. Uma dividida, perdeu para o Brine. Impacto do jogo, jogada perigosa, tentou, João Paulo vai fazer um gol, essa bola vai passando, tirou a defesa com o Brine. Chegou o Diego, tirou com o balão, o lençol, jogadaça. Com a bola quicando, de lado passou pelo Diego, o Brine não caiu. Tomou a bola meio que no contrapé, girou rapidamente o corpo do zagueiro, né? Nesse tipo de jogado, o mais importante é continuar acompanhando o lance, né? Foi exatamente o que o Brine fez. Bola no chão, levantou a cabeça, tentou betinar a Brine. Diego na marcação, Nini jogou a bola do outro lado, Pedro Castro, Brine bem colocado. Um alto, Anderson Aquino de novo, tirou o Brine. Aquino está chegando na área, o Betinho vai fazer o cruzamento para o Betinho, Brine de cabeça. Agora... Música 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 Música